Chaves, meu rapaz, o que estáis a fazer? Por que ficas a olhar-me com esta cara apalarmada? Oh, senhor Madruga, eu só estou observando o senhor. Mas por que tanto olhas? Eu nunca estive trabalhando, primeira vez. Como primeira vez? Cerca de 40 anos atrás. Mas, tive muitos trabalhos, muitas tarefas. De lá para cá, a coisa correu mal. Mas, é o destino, é a sorte de cada um. Sim, mas e hoje? O que estáis a fazer aí? Não vês? Leia o letreiro. Sucria do Madruga. Estou a vender sucos. Por que? Por que? Por que haver de ser? Porque necessito de dinheiro? E por que necessitas de dinheiro? Ora, pois pois, porque necessito pagar-me as contas, principalmente o senhor barriga, que está a me cobrar. Por que? Por que estou a lhe dever dezoito meses de aluguel? Por que? Por que não lhe paguei? E por que não lhe pagaste o aluguel? Por que não tinha dinheiro? Por que? Por que não estava a trabalhar? Por que? Ora, pois pois, pois, tu estás a me irritar com tantos porquês. Vai, passa. Tu podes me ajudar, em lugar de ficares a me perturbar? Posicione-te na calçada e indica aos transiuntes que aqui estamos a vender suco. Pois não? Mas o que eu ganho com isso? Tu has de ganhar um belíssimo e enorme jarro de suco. O magnífico suco da Botica do Madruga. Pois pois? Bem cheio? Certamente o mais cheio que puderes conseguir tomar. Estamos combinados? Oba, oba, vou ganhar um copo de suco. Oba, oba. Pois então, vamos a trabalhar. Vai e fica lá fora na calçada. Indica a todos os transiuntes que aqui nós temos uma sucria. Uma sucria do Madruga. Pois não? Tá bom então, seu Madruga. Ainda uma coisa, Chaves. Pois não, seu Madruga. Se vires o seu barriga a se aproximar daqui, corre e vem me avisar, para que eu possa me esconder. Certo? Certo, mas por quê? Porque não quero que ele me veja a trabalhar. Isto certamente irá lhe pôr minhocas na cabeça. Pensará ele que já tenho dinheiro e virá me aborrecer com essas questões ridículas a respeito de dinheiro e de pagamentos. Coisas que certamente irão me aborrecer. Certo, meu rapaz? Certo, seu Madruga. Pois bem, então vamos à trabalho. Muito bem. Vamos ver como corre o dia. E você, Chiquinha, minha filha querida? Sim, pampazinho lindo! Meu fofinho! O que queres que a tua filha querida te faça, meu papai? Não fiques aí parada. Tu estás a me aborrecer. Arruma algo para fazer. Tipo o quê, papaizinho? Tipo cuidar para que as mesas estejam postas e limpas e ordenadas. Para que quando os clientes cheguem, encontrem tudo bem arrumado e limpo e organizado. Sim, meu papaizinho querido, lindo, meu fofinho! Vamos, vamos, vamos parar de tantas brincadeiras. Brincadeiras, não queremos brincadeiras. Tu estás a me aborrecer. Arruma algo para fazer. Vamos ao trabalho, ao trabalho? Sim, papaizinho querido! Vamos lá, vamos lá! Muito bem, muito bem. É assim que se faz. Vamos aguardar os clientes. Tomara que os chaves não me façam nenhuma esmeira. Seu Matruca! Seu Matruca! O que foi, chaves? Os que estáis a me aborrecer? Oh, raios! E agora, chaves? O que foi? O seu barriga! O seu barriga! O que tem o senhor barriga? Ele está vindo e traz consigo uma cara azeda, como se tivesse comido um quilo de limão. Oh, céus! Oh, raios! Justo agora que começava o meu trabalho, mas não há de ser nada. Chaves, você vem e toma o meu lugar. Chiquinha, você fará as vezes de Cicerone. Você vai receber o senhor barriga e cuidar para que ele não me encontre. Para todos os efeitos. Tu não sabes onde estou, nem sabes como me localizar. Estamos entendidos? Sim, papacinho lindo, querido. Ora, pois, pois, vamos parar com essas comédias, tá? Vem, chaves. Ocupa aqui o meu lugar. E não te esqueças de tirar o letreiro. Não quero que o senhor barriga saiba que esta suqueria é minha. Está bem? Oh, tudo eu, tudo eu. Tudo trabalho pesado fica para mim. Ora, não reclames. Tu vais ganhar um grande copo de suco. Oba, 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 vou tomar um suco. Um copo de suco só para mim, oba. Pronto, senhor Madruga. Já retirei o letreiro. Muito bem, chaves. Então, ficamos combinados assim. Tu ficas em meu lugar e cuida para que tudo corra bem. Chiquinha, você recebe o senhor barriga. Haja como te orientei e tudo correrá bem. Sim, papacinho lindo. E quanto a mim, vou tratar de encontrar um lugar onde possa me esconder. Não posso encontrar o senhor barriga agora. Muito bem, crianças. A seus postos. Trabalhem direitinho. Nossa, é muito suco. Nunca vi bolo. Tem bolo também. Nunca vi tanta comida junta. Não, que maravilha. Que maravilha. Chafinho, não é para você comer. Isto é para vender. Sim, eu sei. Mas é tão lindo, tão maravilhoso. Nunca vi tanta comida. Nossa, quanto suco. Quanto bolo. Chavinho, chavinho. Não, é para comer. É para vender. É para vender. Sim, sim. Mas é tão lindo, tão gostoso. Agora temos que esperar o senhor barriga. E fazer o que o mal pai nos pediu. Bom dia, Chaves. Bom dia, seu barriga. Sabes me dizer onde está o senhor Madruga? Ele não está aqui, seu barriga. Não foi o que eu perguntei. Perguntei se sabes onde ele está. O senhor barriga. Acho melhor o senhor falar com a Chiquinha. Bom dia, senhor barriga. Lindinho, lindo. Bom dia, Chiquinha. Sabes onde está o seu pai? Necessito muito falar com ele. Ele não está aqui, senhor barriga. Mas talvez mais tarde. Tente mais tarde. Oh, que coisa terrível. Quando mais se precisa, não se consegue encontrá-lo. Senhor barriga, não queres provar de nossos deliciosos bolos? Ah, você tem bolo. Nossa, parece uma delícia. É, Chaves, acho que eu vou provar um pouquinho, sim. Isto, 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 isto. Aproveite, prove. Você vai gostar. Nossa, que delícia. Hum, que maravilha. Hum, que delicioso. Que bolo maravilhoso. Olha, Chaves, o senhor está de parabéns. Bom, pelo menos a viagem não está totalmente perdida. Vou aproveitar e levar um bolo para o Nhoinho. Por favor, Chaves, prepare-me um bolo para a viagem. É para já, seu barriga. Já vou aprontar para o senhor levar. Pronto, seu barriga. Você pode levar. Obrigado, Chaves. Até mais, então. Ufa, que sufoco. Pronto, Chaves. Chaves, pode chamar teu pai. Oh, papacinho lindo, querido, pode vir. Pode vir, pode vir. Sua barriga já foi embora. Pode vir. Muito bem, crianças. Muito bem, muito bem, muito bem. Parabéns, Chaves. Você se saiu muito bem. E vejo que você vendeu um bolo. Ah, sim, eu vendi, eu vendi. O senhor Barrê comeu inteiro e ainda levou mais outro para o Nhoinho. Que maravilha. E onde está o dinheiro? Dinheiro? É, o pagamento do bolo. Ih, esqueci. É, o pagamento do bolo.